Você só precisa fazer isso para ganhar dinheiro no Kawai. O Kawai é mais fácil de viralizar do que o TikTok. E é bem mais fácil também de ganhar dinheiro. Eu não estou falando de monetização do Kawai não, nem monetização do TikTok. Eu estou falando de ganhar dinheiro com o Kawai e ganhar 50 reais por dia só trabalhando com o seu celular. Se você seguir essa estratégia que eu vou te mostrar, você consegue ganhar dinheiro com o Kawai. Eu estou utilizando essa estratégia tem mais ou menos 1 em 60 dias e está trazendo bons resultados para mim. Eu já consegui fazer uma grana bem legal só utilizando essa estratégia que eu vou te mostrar. Eu só preciso de 5 minutinhos para realizar essa estratégia e eu vou te passar aqui de forma gratuita. Eu acredito que poucas pessoas aqui no Brasil, acho que ninguém na verdade, começou a utilizar essa estratégia. Eu só vi pessoas lá dos Estados Unidos, pessoas de fora do Brasil aplicando essa estratégia. Então eu comecei a aplicar aqui e está me trazendo bons resultados. E eu quero que você comece a aplicar também para que você consiga ganhar dinheiro com o Kawai. Outra coisa boa também é que você vai aprender de forma gratuita. Você não vai pagar nada. A única coisa que eu peço para você é que deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e também aplique essa estratégia por no mínimo 30 dias. Quanto mais cedo você começar, mais resultados você vai ter e melhor vai ser para o seu bolso, porque você vai conseguir ganhar dinheiro na internet, você vai conseguir ganhar dinheiro com o seu celular. E para te ajudar mais ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, o treinamento que eu fiz, que me ajudou a fazer mais de 20 mil reais com a internet, 100% online, trabalhando com o meu celular. E esse treinamento está para as 50 primeiras pessoas de forma gratuita. Então aproveita que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Tudo que eu vou mostrar para você é na tela do meu computador, porque fica bem mais didático para você aprender. Mas eu recomendo você utilizar o aplicativo do Kawai para você começar a ganhar dinheiro para você utilizar essa estratégia. Vai ter uma parte que eu vou subir o vídeo no meu celular, mas tudo que eu vou mostrar para você é pelo meu computador, porque fica mais dinâmico e mais didático para que você consiga visualizar e você consiga aplicar aí na sua casa. Bora para o vídeo. Estou aqui dentro do aplicativo do Kawai e nós vamos utilizar o site do Kawai. Nós vamos utilizar o site do Pinterest, porque aqui dentro do Pinterest nós vamos pegar conteúdos, pegar vídeos de dieta. Aqui tem vários vídeos, as pessoas emagrecendo, as pessoas fazendo dieta e tem fazendo exercícios físicos também, que são esses vídeos que nós vamos baixar, esses vídeos para a gente criar o nosso conteúdo e postar lá no Kawai. Nós vamos editar algumas partes, porque nós precisamos fazer a chamada para a ação para que as pessoas cliquem, as pessoas entrem no nosso perfil e consequentemente elas comprem o nosso conteúdo e a gente ganhe dinheiro. Eu vou vender produtos de emagrecimento, eu já tenho até o produto aqui que eu criei mesmo, mas se você não tem um produto, você pode entrar nas plataformas de afiliados, essa aqui é a página de vendas que eu criei aqui, fiz tudo dentro da Kawai. Eu vou vender esse meu produto aqui, mais magra, em 30 dias, que é um e-book, que eu vendo ele por R$ 9,97. Eu gosto de criar os meus e-books, criar os meus materiais, porque eu recebo 100% da comissão, do que eu ficar pegando o produto com o afiliado e ficar dividindo a comissão com o produtor. Então, eu gosto de fazer isso. Eu não precisei quebrar muito a cabeça para criar esse e-book aqui, porque ele já vem pronto. Eu tenho esse pack aqui que tem mais de 4 mil PLRs, eu vou deixar até aqui abaixo, caso você queira. Tem PLRs para caramba de vários nichos, de emagrecimento, alimentação, fitness, tem de marketing digital, desenvolvimento pessoal, ganhar dinheiro. Então, tem materiais para caramba que você simplesmente só vai baixar, modificar a capa, é claro, e você vai colocar para vender. Eu vou deixar o link desse material aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir esse material, esse pack com vários PLRs, com mais de 4 mil PLRs, para você editar e você começar a criar o seu e-book também, para você vender e você ganhar dinheiro. O meu e-book já está pronto aqui. Eu coloquei o plano alimentar, 50 receitas e chá secreto também. Tudo isso eu peguei lá naquele pack de PLRs para começar a vender e começar a ganhar dinheiro. Então, esse material aqui está me trazendo bons resultados, eu consegui já vender para caramba, já fiz mais de 2 mil reais, só vendendo por R$9,97. Então, é um pack muito bom mesmo, vale super a pena para você começar a ganhar dinheiro. Então, o que a gente precisa fazer? Nós vamos vir aqui no Pinterest e nós vamos baixar vídeos. Eu baixei um vídeo aqui, que eu já até fiz aqui o material, eu baixei lá no Pinterest e utilizei esse site aqui. Esse site aqui, eu vou mostrar para você como é que você vai fazer para você baixar os vídeos. Eu copio o link, venho aqui em cima na barra de endereço, copio o link. Venho nesse site, que é de baixar vídeos do Pinterest. Você pode até procurar no Google mesmo, baixar vídeos do Pinterest. E aqui, baixar vídeos do Pinterest, eu colo o link aqui e clico em baixar. Automaticamente, o site já vai identificar o vídeo aqui, vai baixar. Vai mostrar aqui para mim que eu posso estar baixando aqui. Baixar em MP4, baixa automaticamente aqui o download e começará em 2 segundos. Beleza, baixei o vídeo. Daí, depois que eu baixar o vídeo, eu venho aqui no Canva e eu vou digitar TikTok. Porque o formato dos vídeos vão ser vídeos para TikTok, vídeos para shorts, vídeos para o Pinterest também, que é o mesmo formato, o formato vertical. Então, eu vou criar nesse mesmo formato aqui. Eu já deixei aqui o finalzinho, porque esse finalzinho eu preciso fazer a chamada para ação, como eu disse. Baixe agora seu plano alimentar. Link na bio. E aqui, eu vou só modificar o vídeo que eu baixei agora. Você não está vendo aqui o meu computador, mas eu vou puxar o vídeo para cá. Eu vou carregar aqui. Eu vou colocar aqui embaixo o outro vídeo. Aqui abaixo o outro vídeo está. E eu vou editar, eu vou excluir, na verdade, esse outro aqui que eu coloquei antes. Então, está aqui o outro vídeo que eu acabei de subir aqui o Canva. Eu só ajeito aqui. Ajeitar. Eu posso modificar aqui o texto. Aqui está dizendo exercício de abdominal para mulheres fazerem em casa. Então, eu poderia modificar aqui, mas eu vou deixar desse jeito. E eu vou baixar agora. Vou clicar aqui em cima, baixar. E eu vou baixar esse vídeo, que ele já está com o finalzinho aqui. É importante você fazer o final, a chamada para ação. Eu simplesmente fiz o seguinte. Eu criei uma aba nova. Pesquisei aqui sobre dieta. Aqui, dieta. E eu peguei fotos de dietas aqui. Coloquei a imagem aqui como fosse imagem de fundo. Aqui, imagem de fundo. Coloquei ela um pouco mais transparente. Um pouco mais transparente. E eu simplesmente coloquei um texto. Peguei o texto aqui. Coloquei um texto aqui. E escrevi aqui. Baixe agora o seu plano alimentar. Coloquei centralizado. Efeito. E coloquei um fundo amarelo aqui. Fundo amarelo. Cor amarela aqui. Para ficar mais chamativo. Mais destacado também. Para que quando as pessoas entrarem, eu poderia colocar vermelho também. Ficou até legal. Então, eu poderia estar utilizando esse. Eu vou utilizar desse jeito agora. Porque, como eu tinha feito o amarelo, eu vou deixar esse aqui vermelho. Vou excluir essa imagem. E eu vou diminuir um pouquinho para não ficar tão grande. Que o vídeo está com 9 segundos. Então, tá beleza. Clico aqui em compartilhar. E eu vou baixar esse vídeo agora. Baixar. E clico em baixar. Pronto. Baixei o meu vídeo. A primeira parte que você precisa fazer. Você precisa escolher o vídeo lá no Pinterest. Depois disso, você vai para o Canva. Para você editar e você melhorar o vídeo. Deixar ele mais criativo possível. Para que as pessoas cliquem e comprem o material de você. E depois disso, você vai para esse passo agora. Que é o passo de criação do conteúdo dentro do Kawaii. Eu vou utilizar aqui no meu celular para mostrar para você. Então, o vídeo já está aqui. Um vídeo que eu criei. Deixa eu só tirar o som aqui. Então, beleza. Se você observar, vai estar aquele vídeo que nós acabamos de fazer. Aqui embaixo, seu plano alimentar. Link na bio. E aqui, eu vou colocar as informações. Baixe agora o seu plano alimentar. Você pode estar fazendo de duas formas. Porque quando você começa no Kawaii, você não consegue colocar o link. Então, você pode estar iniciando e falando para as pessoas comentarem. Eu quero. Da mesma forma que as pessoas fazem no Instagram. Fazem no Facebook. Você vai fazer no Kawaii. Vai pedir para as pessoas comentarem. Eu quero. Então, quando elas comentarem. Eu quero. Você vai mandar o material para o direct dela. Você vai responder e vai dizer. Enviamos para o seu direct. Você vai fazer desse jeito. Vou até colocar aqui. Eu coloquei aqui. Baixe agora o seu plano alimentar. Comenta. Eu quero para receber. E eu vou simplesmente publicar. Então, eu vou publicar esse vídeo no Kawaii. Então, quanto mais vídeos você fizer. Mais dinheiro você vai ganhar. Porque mais pessoas vão estar visualizando os seus vídeos. E você vai estar conseguindo viralizar no Kawaii. Quanto mais vídeos você postar. Mais viralização você vai ter. Mais dinheiro você vai ganhar com o Kawaii. Essa estratégia aqui, cara. Você só precisa de 5 minutinhos. Você viu que foi bem rápido mesmo. Que eu criei o vídeo. E já postei lá no Kawaii. Para começar a ganhar dinheiro. Divulgando meus produtos como produtor. Então, eu não preciso ter o produto de afiliado. Eu divulgo o meu produto. Porque eu tenho aquele pack. Como eu falei para vocês. Se você quiser. O link está aqui abaixo. Então, você vai baixar esses materiais. Tem mais de 4 mil PLRs. Totalmente editáveis. Para você começar a divulgar. E começar a ganhar dinheiro. Se você gostou dessa estratégia. Se você tiver alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários. Porque o meu objetivo é te ajudar. É fazer com que você consiga ganhar dinheiro. E agora você aprendeu como ganhar dinheiro com o Kawaii. O Kawaii é uma plataforma maravilhosa. Para você ganhar dinheiro. E agora aplique. E comece a ter sucesso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Um abraço e tchau.